O PSB luta pela qualificação dos serviços públicos para melhorar a saúde, a educação, a segurança e a infraestrutura dos nossos municípios. Somos destaque em todo o Brasil por nossas gestões modernas e inovadoras. Assim, reafirmamos o nosso compromisso com o desenvolvimento local e sustentável, com a igualdade, a participação social e a transparência. Governos honestos, mais humanos, modernos e inovadores. Este é o compromisso do PSB. Legenda por Sônia Ruberti